Por exigência, até para cumprir metas do Ministério da Agricultura, porque ele mantém convênio de transferência e aporte de recurso para o Estado, então ele exige o cumprimento de fiscalização de agrotóxico, de sementes imudas e de produtos também processados de origem animal e vegetal. Também está sendo verificado a questão de notas fiscais, como que está sendo feito? Isso, a gente vê a regularidade fiscal através da emissão da nota fiscal e também os outros documentos obrigatórios. Para trânsito de agrotóxico, a gente exige a presença de três documentos, que é a nota fiscal, o receituário e o envelope de emergência. Para a questão de trânsito de sementes imudas, a nota fiscal, o termo de conformidade e o recebimento, o recolhimento do boleto do FASE. Isso para a gente conseguir ver a veracidade das informações e a regularidade da semente, evitando, assim, trânsito e uso de sementes piratas e descaminho. Além de Joara, estará acontecendo em quais municípios essa fiscalização? Vai estar sendo realizada nos seis municípios da regional do INDEA, que é Joara, Bras Norte, Novo Horizonte, Porto dos Gaúchos, Tabaporã e Itaniangá. Agora, com o advento e, principalmente, a possibilidade da retirada da vacinação de febre aftosa no próximo ano, intensificaremos a questão da realização de barreiras volantes, tanto nas estradas quanto também a questão de auditoria nas propriedades.